Eu sou o protagonista da canção que eu escrevi No cálice da paixão, quantas vezes já bebi Amei e fui amar, sou mais um apaixonado Nesses que andam por aí No caminho com os anones, amar eu aprendi Amor, carinho e paixão, não comprei nem vendi Amei e fui amar, sou mais um apaixonado Nesses que andam por aí Eu já tive um grande amor, que nunca mais esqueci Sua beleza e seu encanto, em poesia escrevi Amei e fui amar, sou mais um apaixonado Nesses que andam por aí Eu não vi o filme da saudade, companheira Deixa comigo Eu não vi o filme da saudade, lembro as cenas que eu vivi Se fui amor, eu não vi o filme da saudade, companheira Deixa com a conversa, eu também digo paz Sou mais um apaixonado Sou mais um apaixonado desses que andam por aí Eu não vi o filme da saudade, companheira Eu não vi o filme da saudade, companheira